Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do Equipamento de Tênis. O nosso assunto de hoje, respondendo a uma pergunta de um dos inscritos no nosso canal, é dizer o seguinte, existem raquetes que são apropriadas para jogar duplas. Hoje se joga muita dupla, principalmente nos clubes, existem raquetes que são melhores para dupla do que para simples. Esse é o nosso assunto do vídeo de hoje, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamento de tênis, você vai ser avisado. Se você precisa de uma consultoria mais detalhada, um acompanhamento mais detalhado para troca de material, troca de equipamento, você pode entrar em contato comigo, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato. Você pode entrar em contato tanto pelo WhatsApp quanto pelo Telegram, tá bom? Muito bem, o nosso assunto de hoje é responder a uma pergunta de um inscrito, que queria saber se há raquetes que são melhores para jogar duplas. Eu sei que nos clubes, muita gente joga duplas. Há aqueles que preferem, no meu caso, por exemplo, eu gosto muito de jogar simples, mas vira e mexe a gente participa também de duplas. E a pergunta faz sentido, jogar duplas vai ser diferente de jogar simples? A raquete tem que ser a mesma e eu vou explicar aqui alguns detalhes importantes para que você possa se situar dentro dessa realidade do equipamento para duplas. Primeiro, precisamos distinguir entre o que é um jogador de dupla de alto nível, como você vê os torneios da ATP, os torneios da WTA, em que os jogadores e as jogadoras usam a sua própria raquete, aquela que ela usa para simples, ela também usa para a dupla. É claro que ela vai usar a mesma raquete, porque aquela raquete já está casada com o jogo dela, já está afinada para a sua batida, para a sua direita, a sua esquerda, seus voleios e tudo mais. Então é natural que no alto nível, que os jogadores profissionais, que os jogadores extremamente avançados, usem a mesma raquete na simples e na dupla, porque ele vive daquilo, ele está acostumado com aquilo e aquela raquete já está casada com o seu jogo. No alto nível, assim como nos amadores, você precisa de algumas coisas quando joga a dupla. A primeira coisa fundamental precisa de manuseabilidade. Não adianta você ter uma raquete de uma potência imensa e não conseguir controlar quando você precisa de uma bola que vem no seu pé, por exemplo. Então uma raquete apropriada para a dupla, ela não pode ser prejudicada na manuseabilidade, porque você vai precisar de movimentos curtos, de voleios, vai precisar se defender muitas vezes, vai precisar fazer aquela movimentação que é instintiva, e uma raquete muito prejudicada em manuseabilidade vai, obviamente, fazer com que você não consiga jogar. Então o primeiro item fundamental para jogar dupla é uma raquete que dê manuseabilidade. Ao mesmo tempo, você precisa de controle. Por quê? Porque se você já assistiu jogos de dupla, você já deve ter percebido que em vez de só pancadaria, o sujeito tem que dar toquinho, o sujeito tem que tirar do jogador da rede, tem que colocar ângulo numa bola, e aí é muito mais importante você ter controle do que ter uma potência exagerada. Então a raquete, além de manuseabilidade, ela precisa de controle. E o terceiro item fundamental nas duplas é uma raquete que dê bom saque, que seja boa para fazer saque. Por quê? Porque o saque é praticamente metade do ponto. Se o sujeito sacar bem, a bola vai vir na mão do jogador da rede, e aí ele mata toda hora. Quem assiste jogo de dupla já deve ter percebido isso. Quando o sujeito saca bem, é muito raro dele não ganhar o ponto. Por quê? Porque o sujeito da rede, o parceiro da rede, vai estar ali fazendo os rolês e matando os pontos. Então essas três coisas são importantes para quem joga dupla. E aí você vai dizer assim, tá, mas eu uso a mim ou não uso? Então eu vou falar agora dos amadores, daquilo que você encontra nos clubes. O que acontece entre os amadores? Existem duas coisas distintas que você não vê nos jogos de duplas do alto nível, da ATP e da WTA. Primeiro, os jogos de duplas entre os amadores são muito mais uma simples em forma de dupla. O sujeito saca e fica trocando bola no fundo, como se fosse uma simples em quatro pessoas dentro da quadra, do que propriamente aquele jogo de dupla que você vê no alto nível. O sujeito saca e vai para a rede. Nos amadores, você não vai encontrar isso. Eventualmente, um ou outro faz. Na maior parte do tempo, o sujeito saca e fica trocando bola de fundo, cruzado, até que um sujeito da rede, o parceiro, ou do lado de lá, entre para matar a bola. Então é outra realidade. A simples, aliás, a dupla entre os amadores é muito diferente das duplas entre os jogadores profissionais. E aí, então, vem a seguinte questão. Se a nossa dupla, a dupla dos jogadores amadores, é diferente da deles, eu preciso da mesma coisa? Eu preciso da mesma raquete? Eu diria para você duas coisas. Primeiro, se você está habituado com a sua raquete e consegue jogar, ter nela, mesmo aquela que você joga simples, você consegue ter nela boa manuseabilidade, bom controle e bom saque, não tem por que você ter outra raquete para jogar dupla. Ela é ideal porque ela dá aquilo que você precisa também na dupla, embora os amadores joguem de uma maneira um pouco diferente. É mais para simples do que para dupla. E aí, se é mais para simples, nada mais natural que ele usasse a própria raquete de simples. Mas, respondendo aquela pergunta do inscrito no canal, eu posso ter uma raquete específica para jogar dupla? No nível amador, é perfeitamente possível você ter uma raquete para jogar dupla. Eu não sou muito de comentar isso, mas, por exemplo, quando eu jogo jogos de dupla, eu uso raquetes que normalmente eu não uso nas simples. Por quê? Porque eu já sei que eu vou precisar de maior manuseabilidade, já sei que eu vou precisar de um saque melhor, já sei que eu vou precisar de um bom controle, e aí, em vez de eu usar aquela raquete que eu estou acostumado na simples, que é a minha raquete de defender, que é a minha raquete de atacar, que é a minha raquete de ir para a rede, ou que é a minha raquete de ganhar o ponto na regularidade, em vez disso, eu uso uma raquete mais manuseável. Eu uso uma raquete que dá um toque melhor. Eu uso uma raquete que eu possa variar o saque, que eu possa ganhar pontos no saque junto com o meu parceiro. Então, é possível ter uma raquete específica para duplas no nível armador? Perfeitamente. Você pode usar, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para fechar a nossa conversa de hoje. Eu jogo com frequência com raquetes mais pesadas quando eu estou usando jogadores simples. Quando eu vou para jogar dupla, normalmente eu uso uma raquete um pouco mais leve, porque ela é mais fácil de manusear. Normalmente eu uso uma raquete com um encordoamento um pouquinho mais alto, com a equilibragem um pouquinho mais alta, para melhorar um pouquinho o controle. Normalmente eu uso aquela raquete mais manuseável, com maior controle, porque ela vai me dar aquilo que eu preciso numa dupla. Não vou usar essa raquete na simples, porque se eu for jogar com a simples, a não ser que eu vá jogar com alguém que tenha um nível muito menor, não tem por que eu usar aquela raquete, porque ela vai faltar algumas coisas que na simples eu preciso. Então, para amadores, é possível ter uma raquete específica para isso? É. O ideal, vamos dizer assim, seria você ter uma raquete que te ajuda nos dois casos, tanto nas duplas quanto na simples. Como a maioria dos jogadores nos clubes são amadores, é possível você ter, mas você não pode perder jamais de vista esses itens que eu falei. A sua raquete para duplas precisa dar manuseabilidade, precisa dar controle e precisa ser muito boa para sacar, porque são as coisas que vão te ajudar jogando dupla. Está certo? Muito bem, espero ter respondido a pergunta do nosso inscrito no canal e por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço a todos. Um abraço a todos.